Voa minha ave, voa sem parar, viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar. Permaneço em ti, como sempre foi, mais perfeito e mais fiel, mesmo sozinho sei que estás perto de mim, quando triste olho pro céu. Quando eu te vi, o sonho aconteceu, quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Mas você partiu sem mim, e sei que estás em algum jardim, entre as flores. Ancho, eu tão amado ancho, bem sei que estás. E eu, dobrando o sono, hei de acordar, para os teus olhos ver uma vez.